Todas colocadas, atenção, foi dada a partida para o segundo pare do programa. Junto a cerca interna, repete-se, aflite-se, avança, vai tentando a primeira colocação. Cá por fora ganha terreno biográfico, ó. Tenta e toma a primeira, biográfico livrou um corpo inteiro de vantagem, prova de amor. Lá por fora passou para a segunda, acima, se aproximando da reta final, contorna a cruz, chegada e entram pela reta final. Biográfico mantém a ponta, mantém 3 e 4 e 5 o corpo de vantagem, prova de amor. Corre na segunda colocação, vão cruzando a seta dos 400 metros finais e biográfico, ó. Mantém a ponta, mantém da 2 e 3, prova de amor, vai se chegando em segundo. Vem lutar pela primeira colocação, lá por dentro, biográfico, ó. Mantém da 2, corpo de vantagem, prova de amor, corre em segundo, infusão de café, corre em terceiro. Avançando cá por fora e namorata minha, vai lutar pela quarta, pela terceira e pela segunda colocação. E lá por dentro, biográfico mantém na pequena vantagem, prova de amor, avança por fora, vem tentar na primeira, ainda sem sucesso, cruza a faixa final. Chegada difícil entre Biográfico, Pris Popes, cá por fora e namorata minha e as demais. Vamos aguardar o placar.